Como fazer essa amarração linda aqui com a sua saia envelope? Vem comigo! Primeiramente, você vai transpassar a sua saia como se fosse fechar ela normalmente. Depois, você vai girar a parte da frente, vai trocar de mãos e vai amarrar na parte de trás. Não tem muito segredo, porém, tem que lembrar de sempre transpassar bem a parte da frente pra você não ficar com uma fenda muito aberta e se sentir desconfortável. Olha que lindo que ficou!